De onde vem a calma que invade, desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir Se é tão longe, não precisa peça, o vento é quem leva E uma voz que soa dentro do peito diz Que o amor lança fora o medo Me refaz e me faz sonhar de novo Minha voz não é mais segredo Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim O amor O amor De onde vem a calma que invade, desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir Se é tão longe, não precisa peça, o vento é quem leva E uma voz que soa dentro do peito diz Que o amor lança fora o medo Me refaz e me faz sonhar de novo Minha voz não é mais segredo Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim O amor lança fora o medo O amor lança fora o medo Me refaz e me faz sonhar de novo Minha voz não é mais segredo Minha voz não é mais segredo Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim Incluido meus dias mais sombrios, fez morada em mim O amor O amor A CIDADE NO BRASIL